Família, olha o que aconteceu aqui, apreensão de droga, polícia na contramão aqui na Senador, bandido fugindo da polícia, os carros, bateu um monte de carro aqui, parou aqui em frente a loja, só por Deus, os caras saíram fugidos aqui, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo aí, só por Deus, olha isso aqui, esse carro lotado de droga, os caras saíram fugidos aqui, todo mundo comendo, amassou um monte de carro na Senador, olha o fuar que está isso aqui, olha isso aqui.